Olá, bom dia, gente! Eu caio novamente fora do seu ambiente, da sua casa, mostrando pra vocês, gosta de mostrar pra vocês coisas diferentes, e pra vocês entenderem em que decadência nós estamos vivendo atualmente na Alemanha, nós temos alguns exemplos aqui da nossa cidade, que é uma cidade altamente turística, que vive do turismo, e que, logicamente, tem muitos hotéis, e agora, apesar de nós termos tido aquela onda de 2015, onde muitas pessoas chegaram aqui e foi prometido pra nós que nós vamos receber através deles muita mão de obra, tanto qualificada como também pra setores que não precisasse de tanta qualificação. Nós temos alguns exemplos aqui de como realmente está se encontrando a situação atual aqui na Alemanha. Agora, esse hotel aqui, que nesse momento se encontra fechado por causa de reformas, pessoas, né, pelo menos dizem que vão reabrir só, eu tenho aqui uma placa, que vão reabrir só em meados de fevereiro, quer dizer, mês que vem, em meados de fevereiro, até vou mostrar pra vocês o que eles vieram aqui, e que, ó, pra aqueles que entendem alemão, né, e que, daqui pra frente, depois de reabrir, é um restaurante de quatro estrelas, sente? Quatro estrelas, que depois de reabrir, o restaurante deles, um restaurante bastante sofisticado, né, não vai continuar a funcionar. Nós vamos fechar o restaurante, né, eles não dão uma explicação, eles só desculpem, né, mas o futuro vai ser sem o restaurante. E o restaurante foi bastante, como eu já disse, sofisticado, bastante conhecido, também bastante elevado, né, mas, sente? Acabou-se, né? Agora vai se tornar um hotel Ghani. Ghani, não sei se vocês entendem, significa só com café da manhã. E esse é um exemplo que mostra claramente a nossa decadência. Não se acha mais empregados para manter esses restaurantes importantes aqui na nossa cidade, em funcionamento, mas também, por outro lado, eles não gostam de pagar bem para os empregados. Eu já disse que não é só o problema de não ter mais pessoas nesses setores, como também um problema de pagamento. Normalmente, o setor de gastronomia, rotelaria, não se paga bem, né? Há pouco tempo atrás, 10 euros a hora, na verdade, salário mínimo. O mais baixo pagamento por hora que existe, né? Vocês conhecem isso muito bem? Então, o que acontece? As pessoas procuram outros setores, né? E eles, em vez de mudar de pensamento, não, eles deixam, prefiram fechar. Agora, eu me pergunto, vou ter mais um exemplo daqui a pouco para vocês. Aqui, nem começou a reforma, ainda nada, e querem abrir daqui a um mês. Vamos ver como é que vai continuar a situação aqui. Daqui a pouco, tem mais mais absurdos aqui da nossa cidade que vive do turismo. Até lá, já já. E agora, tenho mais um exemplo. Aliás, aquele hotel onde eu estive agora, se chama Paten Kirchnerhof. Rheindels Paten Kirchnerhof. Lá, à noite, eu dei uma olhada antes, você paga para um casalzinho de duzentos a quatrocentos de duzentos por uma noite, só com café da manhã, daqui para frente. Não oferece mais o restaurante. Que, na verdade, eu acho assim, quando eu vou pagando muito restaurante, hotel sofisticado, eu, por mim, eu ia exigir também um restaurante onde eu podia também de noite comer. mas não existe mais. E agora, nós temos um outro exemplo aqui da nossa decadência, da nossa falta de empregados e também a gente tem que dizer do tratamento dos seus empregados. Faz com que muitos estão à procura, muitos vão buscar pessoas de outros setores, né? e é um SOS da Alemanha. Eu posso falar da minha cidade aqui, o que eu vejo aqui. Não sei como é que está nas outras cidades, mas acredito que seja muito parecido, né? Talvez vocês que vivem em outras cidades aqui na Alemanha possam conferir ou possam escrever, não sei. Aqui não, não vejo nada, mas muitas pessoas também não observam as coisas, né? Mas o Caio sempre faz questão de olhar as coisas de questionar, que nem vocês que estão assistindo também esse vídeo. E vejam só, aqui se trata do nosso, um anúncio do nosso hospital aqui da cidade, né? Bonito, bonito. Se chama Clinikum Garmisch-Partenkirchen, competente, inovativo e simpático. É, eles são simpáticos, né? E eles estão procurando os guiadores que durante o seu tempo livre possam ajudar no hospital. É, uma bela imagem aqui, né? Tudo muito bonito, né? Eles procuram masculino, feminino e diversos, né? E, pois, eu não sabia que esquiadores também agora podem trabalhar, têm a capacidade de trabalhar no hospital. É, hoje em dia, na Alemanha, parece que tudo é possível, gente. É, né? E eles procuram gente, procuram gente pedindo praticamente através desse anúncio um certo socorro, né? E eu digo uma coisa pra vocês, a nossa querida vizinha que vive no mesmo prédio onde nós estamos vivendo, ela não é não levantou o braço, né? Apesar disso, no setor de saúde, eles exigiram, obrigaram as pessoas, ela disse que não vai fazer e ela tem uma idade agora de 66, mas mesmo entrou na aposentadoria, mas mesmo depois da aposentadoria, ainda trabalhou nesse clínico, aqui nesse hospital, enquanto os chefes delas fizeram pressão em cima dela e ela disse não, não, mais de 30 anos de experiência e ela depois de se tornar aposentada, ela ainda trabalhou vários dias por mês ajudando o hospital, né? E eles demitiram ela, quer dizer, não renovaram o contrato dela por não ser vacinado, né? uma pessoa com experiência de mais de 30 anos. Lembrando, né? Que nos primeiros tempos que houve aquele tumulto do bichinho, né? Sem existia a solução, eles também trabalharam, né? Depois que existia, foram obrigados e ela não deixou, saiu, também foi demitido, não foi renovado o contrato e agora tem esses anúncios, né? E aqui nós, como eu já disse antes, nós somos uma cidade que vive do turismo, vocês sabem que nós temos as nossas montanhas, montanhas e nós temos milhares de esquiadores aqui, alpinistas, né? Então, com isso, nessa época, normalmente, quando tem muita neve, nós temos altos casos de, de, que precisam de cirurgia, etc., por causa de quebrar pernas, mãos, etc., por causa de esquiar, né? E agora não tem mais pessoas empregadas o suficiente para tratá-los. Agora estão procurando esquiar-los. Esse é o absurdo que nós estamos vivendo aqui. Só posso repetir, há clara decadência. Aqui na Alemanha, eu tenho a impressão, não sei se você tem que viver aqui, mas para mim, nada mais funciona, tudo está em apuros, essa é a atual Alemanha que eu estou percebendo. Eu falo daquilo que eu percebo. De repente, você que vive aqui, meu, mas caiu o que você fala, tudo isso é besteira, nada disso está acontecendo, mas eu mostro para vocês, eu mostro sempre de novo que a decadência da Alemanha como também da Europa, não se pode mais esconder. Até já, nós vamos ter mais um exemplo daqui a pouco. Mas gente, como eu disse para vocês, eu tenho mais um exemplo para vocês aqui dentro da nossa cidade, essa ainda está em renovação, esse hotel aqui, também hotel já com nome, bastante conhecido aqui, bastante movimentado, gente, muito, muito. Eu conheci o cozinheiro-chefe aqui, que era o Gerd, que há uns anos atrás, quando eu conheci-lo, ele me disse, eu estou à frente da minha aposentadoria, falta mais uns quatro, cinco anos, e eu estou contente de deixar esse ramo, estou feliz, porque ele disse que ele trabalhava aqui 25 anos, 25, ele viu a decadência, cada vez menos empregados, fazendo cada vez mais, e assim também, usando cada vez menos produtos frescos, porque não tinha mais tempo de fazer sozinho, então tiveram que comprar cada vez mais produtos congelados, né? Cozinha rápida, na verdade, né? E vocês podem ver aqui, esse hotel está bem, é de quatro estrelas, e aqui do lado, eles estão aumentando a construção, vejam só, dinheiro tem, dinheiro tem, vejam só aqui, certo? Mas, eles também não reabriram o restaurante, também fecharam, quer dizer, esse também virou um hotel Ghani, e tem muito, mas muito lugar mesmo, e ainda estão aumentando a construção, então, por causa do dinheiro, não deve ser, mas, na página deles, eles pediram desculpas, foi difícil a decisão, mas, enfim, tomaram a decisão com o coração pesado, mas, enfim, certo? Então, mais um hotel conhecido que deixou de funcionar o restaurante. E isso, para mim, é uma decadência. E mostra claramente que a nossa cultura também muda. Nós temos cada vez mais esses fast food grupos, né? Tipo, KFC, Pizza Hut, McDonald's, essas coisas que, na verdade, não tem mais cultura, né? Isso tudo vai acabando e a culpa está na gente mesmo. Porque tudo na base sempre de tentar aumentar o lucro e, assim, também, não querendo pagar mais pela hora de serviço. Essas, todas as coisas são um problema. e eu também já falei com mil chefes. Eu estou com 55 anos e nós falamos sobre isso. Eu já disse brincadeira, então daqui para frente você vai ter muito mais movimento no seu restaurante. Mas ele está praticamente sozinho na cozinha, juntamente com a esposa dele. Eu estou na frente quando tem muito serviço. Só. e não tem como. E para ele colocar mais empregados, tem que ter muito mais movimento para poder pagar o empregado. Aí ele disse para mim, não, então, em vez de você trabalhar tantos dias, você tem que trabalhar mais dias. Eu disse, não, não, eu não posso, não quero, não quero, não posso. A minha idade começa a não deixar mais eu trabalhar tanto. E, afinal, eu também não quero. Já trabalhei tanto na minha vida que eu não estou mais afim. Então, ele disse já para mim que ele sabe muito bem que se eu não tivesse, que ele também teria problemas de conseguir mais alguém. Problemas, talvez não, de conseguir ajuda, mas uma ajuda que realmente sabe trabalhar. E não só sabe trabalhar, como também entende o idioma, como também tem a possibilidade de tratar as pessoas da melhor forma. E o Caio, você sabe, ele é muito comunicativo e tudo isso faz parte desse nosso trabalho. Não é só simplesmente levar o prato, o que muitos pensam. Não, gente, você tem que saber tratar as pessoas. Você é um certo, como é que a gente diz? Entertainer. você ganha ou é confrontado? Você é um psicólogo? Você é nesse seu trabalho na gastronomia, na hoteleria, você não é funcionário empregado simplesmente de atender as pessoas no restaurante. Você tem muitas outras como é que a gente diz? Como é que a gente diz? Como eu disse? Além disso, você tem que ser um tipo de um psicólogo porque eles vêm muitas vezes com problemas, etc. Você tem que dar umas dicas, informações turísticas, tudo isso incluir nesse trabalho. Mas, gente, falando, mais um exemplo que fechou o restaurante mostra a clara decadência que vem acontecendo aqui no meu querido país, Alemanha, e o povo continua quieto enquanto esses grupos, famílias, tal, eles aumentam o seu lucro, né? Vocês estão vendo? Eles ainda constroem mais, né? E em vez de pagar para as pessoas mais, eles também teriam empregados. Vou ter a próxima mão no coração, até no próximo vídeo, valeu gente, até! E aí Obrigado.